Olá pessoal, bom dia pra vocês. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Deus nos dá, que Deus me deu, que Deus está me dando de começar um dia aqui fazendo um vídeo junto com vocês, tá bom? Gente, meu cabelo está molhado porque a gente saiu, fui lá fazer minha fisioterapia do braço, tá? Ninguém sabe muito sobre o meu problema e eu tenho que fazer fisioterapia. Graças a Deus eu estava esperando essa fisioterapia sair e graças a Deus saiu para me fazer, para melhorar aí a minha situação da minha enfermidade, tá? Mas estou bem, graças a Deus, no momento, porque essas fisioterapias, essas fisioterapias são para melhorar a dor do meu braço, porque se não melhorar eu tenho que fazer uma cirurgia, né? Mas eu espero que com essas fisioterapias a minha enfermidade estabiliza, né? Então, vamos para o que nos interessa, porque esse não é assunto de eu falar aqui agora. Gente, aqui está chovendo, tá? Eu e a Loreninha a gente saiu, tive que levar ela porque não tem com quem deixar minha filha e a gente acabou aí tendo que tomar chuva, né? Mas, tudo bem, graças a Deus que está chovendo. Gente, então, vamos continuar a nossa leitura do livro Viva Vencendo Sempre, tá bom, meus amores? Eu vou trocar de óculos aqui, por quê? Porque esse daqui é para longe e esse daqui é para perto. Então, tá, pessoal. Aonde eu parei, eu prometi que eu vou ler junto com vocês, tá bom? Então, vamos de leitura. Então, vocês lembram que eu estou lendo o prefácio, né? Juntinho com vocês, eu estou aqui lendo o prefácio. Tá, eu parei no vencer o medo, a preocupação, a angústia, o egoísmo, o remorso, o fracasso e sair disso tudo vitorioso, confiante, sereno, altruísta, eficiente e triunfante? Que é uma pergunta, né? Tá perguntando se você deseja sair triunfante, sendo toda essa a junção, né? Então, convença-se de uma grande verdade, esse desejo não é uma fantasia sua, lembra? Que eu li no outro vídeo, completamente sem fundamento, ao contrário, você foi criado para vencer na vida, eu fui criada para vencer na vida, eu não posso aceitar essas coisas que estão acontecendo comigo, eu tenho que ser uma vencedora, tá? É, criado para vencer na vida, e não para ser derrotada, Deus não me fez para ser derrotada, se algo de errado está acontecendo, tem alguma coisa errada, né? É, isto não é mais uma canção de ninar para embalá-lo durante as suas noites de insônia, todas essas misérias que estão dando cabo São inteiramente contrárias à sua natureza, entendeu, né? Você não nasceu com nada disso, nós não nascemos com nada disso, ela vem ao longo do tempo, ela vem acumulando ao longo do tempo, das nossas fases de vida, tá? Todas essas misérias que estão dando cabo da sua vida, ou pelo menos da sua alegria de viver, são inteiramente contrárias à sua natureza Você não nasceu com nada disso, essas coisas foram ferindo o seu espírito gradativamente, sabe? Ao longo do tempo, ela vem gerando Como dizem os psiquiatras, os psicólogos Quando você vai lá numa fisioterapia, numa terapia psicológica Eles perguntam uma coisa, a primeira coisa é sobre a minha infância Aí pra eles concretizarem o meu Problemas Eles ligam a primeira pergunta com a última pergunta Aí eles dão o diagnóstico Ah tá, então é aí que aconteceu Então isso vem sendo gerado ao longo do tempo Que é o caso meu Caso meu Uma hora, eu vou contar pra vocês sobre a minha vida, tá? Desde criança eu vou contar aqui Eu nunca contei, mas eu vou contar Todas essas misérias que estão dando cabo da sua vida Ou pelo menos da sua alegria de viver São inteiramente contrárias à sua natureza Você não nasceu com nada disso Não nasceu Essas coisas foram ferindo o seu espírito gradativamente E com tal persistência Que hoje você nem sequer consegue mais perceber Perceber que elas são elementos estranhos à sua estrutura Acaba que a gente tem assim um... A gente se acomoda, sabe? Acaba pegando aquilo pra gente como uma coisinha assim Ah, isso aí é uma coisinha do dia a dia Acostumou, ela se torna assim uma... Uma coisa do dia a dia na vida da gente Um comodismo entra aí, né? E você... Ah, essa dorzinha tá doendo aqui Ah, deixa pra lá Já acostumei com ela aí, entendeu? Ah, essa feridinha que ela não fecha Ah, acostumei já Ah, esse calinho aqui no pé Ah, dói um pouquinho, mas deixa pra lá Ah, de vez em quando dá aquela coisinha assim Mas, ah, tô acostumada Não sei, ah, todo dia eu tenho isso Então Então essas coisas Elas geram gradativamente E com tal persistência Elas são persistentes no nosso dia a dia Que hoje A gente nem Nem nota Nem nota Nem sequer consegue mais perceber A gente acaba nem percebendo mais, sabe? Assim, ah, acostumou com tudo Ah, é um hábito assim, sabe? Ah Isso aí é normal, entendeu? Que nem consegue mais perceber Que elas são os elementos estranhos Que são elementos estranhos a sua estrutura E não é, gente A gente não pode aceitar Porque elas não são Nós não nascemos com isso Nós não devemos aceitar Eu, Elinício, eu não posso aceitar Mas Não se aflija Porque debaixo de todas Essas camadas Feridas No decorrer Dois anos Existe Um fundamento Sólido Muito mais Que resistente Do que A Crosta Machucada Que tanto O incomoda Eu Você Na Na profundeza Do seu ser Na profundeza Do meu ser Na profundeza Do ser Do outro Encontra-se A sua capacidade De recuperação Dá pra recuperar Essa base Essa base É indestrutível Ela não é destrutível Ela é indestrutível E Enquanto você Estiver Vivo Poderá ser Ativada E posta Em ação Para Re Construí-lo Transformando Naquilo que você Nasceu para ser Entendeu? Você não nasceu Para ser derrotado Eu não nasci Para ser derrotada Nenhuma fracassada Mas Existe Um fundamento Sólido Que dá pra Reconstruir Tudo isso Entendeu? Vamos ler pra frente Poderá ser Enquanto Você estiver Vivo Porque enquanto A gente está vivo Tem conserto Pra tudo Depois que morreu Já não tem mais jeito Né gente? Mas enquanto A gente está aqui Nesse mundo Convida Há Um fundamento Há uma Reconstrução Há uma Uma Há um jeito De reconstruir A nossa vida Aqui Novamente É Porque essa base Ela é indestrutível Gente Enquanto a gente Está vivo Ela é indestrutível E enquanto Você estiver Vivo Poderá ser Ativada Entendeu? Vamos ativar Isso daí Ao nosso favor E posta em Ação Para reconstruí-lo Transformando Naquilo Que você Nasceu Para ser O que você Nasceu Para ser? Quais os Propósitos De Deus Para sua vida Quando ele Fez você Você Nasceu Para que? Eu Nasci Para que? Então Deus tem um Propósito Na vida De cada um De nós E Deus Sabe Para que Nós Nascemos E para Reconstruir Tudo Enquanto Estamos Com vida E se Estamos Com vida Ainda Dá tempo De a gente Reconstruir Aquilo Que a gente Não está Conseguindo Devido A essa A esse Fundamento Que está Essa crostra Machucada Aí dentro Ainda dá Tempo De recuperar Essa coisa Que te incomoda E na profundeza Do seu ser Do meu Encontrar Se a sua Capacidade Você tem Capacidade De recuperação Entendeu? Você tem Essa capacidade De reconstruir Você tem Essa capacidade De É Sair De 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 sair Desse Comodismo Eu tenho Estou falando Para mim mesmo Tá pessoal Porque eu tenho Eu peço Muito positivo Eu choro Eu grito Eu Desabafo Com Deus Mas eu tenho A certeza Lá dentro De mim Que eu vou Sair Dessa Eu vou Reconstruir Minha vida Tudo de novo Eu vou Ter tudo Aquilo Sabe por quê? Porque eu tô Viva Enquanto eu Estiver Vivo Eu consigo Reconstruir Eu consigo Perante Deus Eu consigo Com a ajuda Do nosso Deus Curar essa Ferida Que me Machuca Enquanto eu Estiver Vivo Enquanto eu Estiver Viva Enquanto você Estiver Viva Ainda há Uma solução Assim diz Então Enquanto nós Estivermos Vivo Poderá ser Ativado E posto Em ação Nós temos Que colocar em ação Para reconstruí-lo Transformando Naquilo que você Nasceu Para ser Se todos os que Vivem Dominado Dominados Pelas Fraquezas Tivessem Sido Criados Para viver Assim Deveriam Estar Perfeitamente Satisfeito Com Seus Fracassos Ou Pelo menos Acomodados A eles Mas O espírito Rege A esses Elementos Destruidores Causando-nos Inquietação Assim Como O físico Reage A micróbios Causando A febre Numa Tentativa De expulsar Do organismo Aquilo Que nele Se aloja Para destruir Porque Às vezes Temos febre Gente E a gente Corre E toma O remédio Para cortar A febre Mas a febre Ela é um Sinal De que Algo Estranho Está para Acontecer No nosso Organismo Ela está Anunciando A febre Está anunciando Que você Vai ter Uma dor Que você Vai ter Uma gripe Que você Vai ter Alguma Coisa Uma infecção Então Isso é Uma forma De anunciar A febre Ela anuncia E É onde Aqui está Dizendo Que o espírito Reage A esses Elementos Destruidores Causando Inquietação Assim como O físico Reage A micróbios Causando A febre Numa tentativa De expulsar Do organismo Aquilo Que nele Se aloja Para destruí-lo Entendeu Supondo-se Que tudo isso Lhe pareça Lógico Surge Agora Uma pergunta Vamos lá Pergunta Mas como Como se Vence Onde se Encontra Dentro de nós Aquilo que foi Soterrado Por uma vida Inteira De fracassos Em Elenice A essa Indagação Inicial Que se Desdobra Em Dezenas De perguntas Tentaremos Dar uma Resposta Mas Será Apenas Uma Tentativa O sucesso Consiste Em você Desejar Mesmo Vencer Tudo aquilo Que o Atormenta Libertando O seu Verdadeiro Eu Para uma Vida Vitoriosa Então Você terá A seu lado Para Orientá-lo Encaminhá-lo Encaminhá-lo Censurá-lo Quando necessário E encorajá-lo Todas Em todas as circunstâncias Não Um Livro Ou Uma Palavra Amiga Mas A Companhia Poderosa E Invencível Do Seu Deus A Companhia Poderosa Invencível Do Meu Deus Eu Devo Estar Agregada A Essa Força Espiritual Que é A que Vem Do Nosso Deus Tá gente Hoje vamos Ficar por aqui Espero que vocês Entenderam O que eu Disse Que Resumindo Tudo Aqui Temos Que Ter A Sincera Convicção Que É A Prece Sincera Diante De Deus Para Encontrarmos A Vida O Caminho Da Vitória Mas Isso É Perante Deus Primeiro Deus Na Nossas Vidas Primeiro Deus Na Minha Vida E Aí Teremos A Força Para Alcançar De Deus A Estrutura A Fundamentação Sólida Para Que Possamos Conseguir Reconstruir Tudo Novamente Tanto Emocional Físico Financeiramente Que É O Nosso Caso Tá Gente No Próximo Capítulo Eu Continuo Lendo Com Vocês Tá Bom Então Fique com Deus E Até O Próximo Vídeo E Eu Agradeço A Deus Por Mais Um Vídeo Que Eu Consegui Fazer Hoje Tá Bom Eu Tenho A Honra De Apresentar Deus Na Minha Vida E Saber Que Ele É O Meu Regedor Porque Se Não Fosse Deus Nas Nossas Vidas A Gente Já Teria Destruído As Nossas Vidas Né Mas Com Deus No Nosso Caminho Ele É Sempre A Nossa Rocha Sempre O Nosso Condutor E Nada Sem Deus Vai Pra Frente Gente Então Ele É Nossa Base Sim Tá Fique Com Deus E Até O Próximo Vídeo E Muito Obrigada Ao Meu Deus Tá Bom Beijo A Todos Fico Com Deus Meus Amores